Olá! Estou aqui diante de uma roça de melancia e mamona muito linda aqui. Vou mostrar aqui para vocês como produzir melancia aqui em nossa região, aqui em nossa região de Irecê, olha aí. Roça de melancia fantástica mesmo, roça de melancia muito linda. Olha para isso aí. Muito verde. Aqui é a roça de mamona e no meio dela tem a espécie de melancia aí, olha. Olha que mamona linda. Mamona atualmente está com preço lá em cima. Muito bom preço. Então olha aí, melancia, já ali enchi, já tirei um bocado ali, botei no carro, já enchi o porta-mala do carro ali de melancia, vou levar para casa, que é a roça de meu irmão. Olha aí, tudo melancia é boa. Tudo no ponto do consumo, no ponto da colheita. E essa mamona aí, olha aí. Eu fiz um vídeo aí numa roça de mamona, mas essa ainda é mais bonita e ainda maior. Essa é mais, é maior e mais bonita. Olha aí, bem limpinha. E o terreno aqui é muito bom para mamona. Então vai deixando aquele joinha para nós aí, você que não é inscrito, se inscreva. Olha aí, muita melancia. Olha aí, tem melancia aqui de todo tamanho. Aqui é novinha, vai demorar ainda. Tem que chegar o tempo da colher ela. Olha aí. Vou até ali, mais na frente. Ali já termina a roça, mas tem outra lá do outro lado. Tem uma estrada, passei por ela. Olha aí. Olha aí, muita melancia mesmo. Vou mostrar aqui para vocês aqui como é o... Aqui, o final das roças aqui. Olha aí, vai terminando a roça, olha. Tem uma cerca de arame farpado, mas antes desse capim que eu já mostrei ali, esse capim, ele gosta muito do... Aí, serve para os animais comer esse capim, mas ele nasce aí nas margens das estradas, assim, encostado nas roças. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês que não conhecem um cacho de mamona. Como é? Olha aí. Olha o tamanho aí. Aí está no ponto de colher, vai demorar ainda alguns dias. Olha que melancia bonita ali. Ela me deu água na boca. E essa está no ponto de colher, está no ponto de consumir. Olha o porro do sol. Estou aqui a tardezinha. Vou mostrar aqui para vocês mais outro cacho de mamona aqui, olha. Aqui, a gente quebra ele, olha. Aí ele coloca para secar e passa na máquina. Antigamente, quando não tinha máquina, a gente pegava uma tábua e batia, a gente chama assim. Dois só para gostar mais fácil. E é muita melancia aqui, olha. Olha aí, mais outro cacho. Mamona mesmo, de futuro mesmo. Mamona que eu já plantei também. Mas agora ela está com o preço lá em cima. Olha aí, mais uma vez mostrando aqui essas melancias. Achei muito interessante. Tem anos que eu vi uma roça de melancia bonita desse jeito. Olha aqui. E aqui é uma melancia bonita. E aqui foi plantada só por consumo próprio mesmo. Então, é você aí contemplando aqui uma roça de mamona na região direcê, no estado da Bahia. E no meio dela, essas pés de melancia, aqui uma roça de melancia e mamona mesmo. Olha aí. Vou mostrar aqui para você achar. Olha o tamanho dessas aqui. Juntinho, entrei todos os terrenos no ponto do consumo. Pronto do consumo. Vou até tirar uma delas ali. Achei muito bom. Ali. Tirar uma daquelas ali. Vou tirar uma delas. O carro já está cheio, mas cabe mais uma lá. Olha o pôr do sol na roça. Segue o carro ali. Com minha espada e minha filha, com o carro e meu sobrinho também. Também. Você contemplou aí uma roça de melancia aqui na região de Irecê. Olha aí, dá mais um giro aqui pra você ficar, hein? Lá do outro lado é uma outra roça de mamona. E aqui não é, ela não é irrigada, aqui só foi com a molhação da chuva mesmo. Choveu muito, todos sabem que choveu muito aqui no estado da Bahia e aqui na região de Irecê. Não foi diferente. Então, meu, muito obrigado a todos vocês aí que acompanhou aqui esse vídeo. Muito obrigado de todo o coração. Deixo aquele abraço a todos vocês. Minha gratidão mesmo aí. Então, fui, gente!